E aí DJ Montanha, cê é louco hein cachorreira? Tá vindo igual um jato por cima das nuvens mesmo hein cachorro Quando cê foi ver já foi, já passou Entendeu mais nada mesmo esses caras aí hein Aê família, diretamente do DJ Montanha caralho Pega fio De lupa na cara com o cabelo chavalhado Nos comédia eu passo o rodo e nas putas Eu taco o saco, os policia me parou E se perda agora desse eu tava com o violão no bolso Ouvindo o J da PS Eles olhou pra mim, avaliou minhas tatuagens Perguntou onde eu morava, perguntou se eu tinha passagem Falei calma aí senhor, não tenho passagem não Ele riu da minha cara, disse que eu parecia ladrão Falei calma aí senhor, respeito primeiramente Que é pagar de malandrão, mas sem farda incompetente Ele me liberou com uma cara de bosta Coloquei o som de maloca que as piranha gosta Pensei minha nave, três letra BMW A Z da toda comada É rebaixado, o dugu tá na minha mão Lá atrás tocando o som, MCJ da PS Estourando os paredão Pensei minha nave, três letra BMW A Z da toda comada É rebaixado, o dugu tá na minha mão Lá atrás tocando o som, MCJ da PS Estourando os paredão E aí DJ Montanha, cê é louco hein cachorreira Tá vindo igual um jato por cima das nuvens mesmo hein cachorro Quando cê foi ver já foi, já passou Entendeu mais nada mesmo esses cara aí hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau